E aí galera, prazer, eu sou o Gerson, tô passando aqui pra mostrar pra vocês uma coisa que vai mudar o jogo. O Trono de Ferro vai ser passado pra outro rapaz, será? Eu tô falando aqui, galera, do Moto G200. Eu acabei de efetuar a compra do meu, e um detalhe, eu paguei até mais, tá vendo ali o preço? Eu paguei até mais, cara, mas a gente postou a oferta dele agora há pouco, ele saindo por R$2.370. Eu peguei o modelo verde aqui, mas também tem o modelo azul, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Por quê, cara? Esse smartphone, o potencial dele é maior até do que o do S20 FE. Por quê? Diferente do S20 FE, aqui ele tem mais potência de processamento. Tem o Snapdragon 888+, 256 de armazenamento interno, tem 2 GB a mais também de memória RAM comparado ao S20 FE, com padrão LPDDR5, 108 megapixels de câmera e 5.000 mAh de bateria. Tá muito completo, eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhada, né? Quem tiver interesse, quem tá com o pé atrás de comprar o S20 FE, o Moto G200 tá muito barato. E sim, vocês viram o que eu comprei? Pois é, tá chegando pra mim depois da manhã, vai rolar vídeo no canal comentando a respeito, já vai rolar comparativo. Fica ligado e acompanha nossos vídeos aí, tem muito conteúdo bacana saindo, tá? E quem quiser comprar, o link vai estar na descrição com o nosso cupom aí, tá? Tem um cupom específico só nosso, 50 ofertas do Gesso, que vai te dar R$50 de desconto pra quem quiser comprar, tá? Valeu galera, vou ficando por aqui, fica de olho no canal que tem muita novidade chegando. Valeu, fui!